Um crime assustou a cidade de Piuí na tarde de ontem. Uma dupla perseguiu e desferiu inúmeras facadas em um homem. Isso ocorreu na rua Tereza Ostalácio, no centro da cidade. O capitão da Polícia Militar de Piuí dá os detalhes desta ocorrência. Recebemos a informação na rua Tereza Ostalácio, ali nas proximidades da Santa Casa. Um indivíduo que estava correndo e dois atrás, um sendo que um na moto e o outro desferindo fagolpes de faca nele. E esses indivíduos foram correndo da praça até o hospital, até a entrada da Santa Casa. As testemunhas relataram essa situação, iniciamos a diligência imediata, onde posteriormente conseguimos efetuar a prisão dos dois na cidade de Capitólio. Os dois, então, depois que desferiram essa facada, fugiram para a Capitólio? Sim, eles pegaram, jogaram a faca num telhado da casa, ali nas proximidades da Santa Casa de Passo. A gente conseguiu recuperar essa faca com vestígio de sangue e, posteriormente, eles fugiram. Foram para a Capitólio e foram localizados pela nossa guarnição, pelos policiais militares de trabalho, lá na cidade de Capitólio. Tá certo. E o que seria, possivelmente, as causas dessa tentativa de homicídio? E que pode virar a homicídio ainda, né? É, a vítima está em estado grave no hospital, né? Ainda não sabemos ainda se ela vai conseguir resistir aos ferimentos. A possível causa, pelo que a gente apurou até a determinado momento, né? É o que um deles postou nas redes sociais. Ele postou que há dias atrás ele havia sido agredido pelo autor, que agora virou a vítima, né? E postou até fotos nas redes sociais com esses hematomas, essa agressão. Então, possivelmente, hoje aí foi uma vingança, uma retaliação que ele fez com essa vítima aí. Tá certo. Capitão, e agora, quais são os próximos passos que a polícia militar toma, visto que os dois autores de hoje estão presos? Então, os nossos passos já estão encerrados, né? Vamos agora só conduzir para a delegacia mesmo, para que eles aí respondam pelos atos criminais. Tá certo. E esses dois autores, eles já possuem passagem pela polícia, também por tentativa de homicídio, é isso? É, isso mesmo, né? Em data pretérita aí, eles já tentaram efetuar um homicídio aqui também na cidade de Piuí.